E aí meus amores, tudo beleza com vocês? Kennedy aqui, sejam todos bem-vindos a mais um canal das Feisbola com mais um review de Dead Frame Forever Brasil Review do episódio 2 E olha meus amores, eu gostei desse episódio, eu achei ele melhor do que o primeiro inclusive A atuação melhorou? Não gente, mas a direção tá fiadíssima e eles estão conseguindo compensar Eu curti demais da maneira que eles estabeleceram o clima de terror nesse episódio O clima de suspense também, dá pra ver como que os diretores estão sincronizados aqui Eles sabem construir bem uma boa atmosfera de terror Tudo indica que Dead Frame Forever será uma mescla dos gêneros de terror aqui Então a gente tem o terror slasher, o terror sobrenatural e o terror psicológico São os três principais tipos de terror produzidos atualmente Eu gostei muito das sacadas que eles fizeram aqui Por exemplo, eles sempre filmando ali de cima ou então filmando ali de trás Pra deixar claro pra gente como que os meninos estão isolados, né gente? Eles estão eles por eles mesmo Tô cada vez mais curioso pra saber o que diabos aconteceu com ele Parece que o Jim é o único que não se deixa levar por isso Ele parece não levar isso tão a sério também Talvez, gente, o Jim não saiba de toda a verdade, né? Talvez tenha rolado uma pegadinha ou algo assim depois ali que eles fizeram sem o Jim E aí que deu muito errado E somente o Paul, o Tio, o Fluk e o Top sabem disso Pelo jeito o arco na casa vai ser maior do que a gente imaginava, né? Bora falar tudo do episódio 2 de Dead Frame Forever agora Então vamos lá O episódio se inicia com os meninos vendo a filmagem do curta que eles próprios fizeram, né? Tentando achar alguma pista ali Eles acabam vendo alguém no curta, gente Só que depois é revelado que essa pessoa é o Tan E que ele tava ali atrás pra cuidar do cenário E a gente vê eles discutindo também se tem sobrenatural, se não tem A gente tem os Outsiders representados pelo Pi, pelo White e pelo Tan E a gente tem os Insiders, né? Que seria o Paul, o Jim, o Top, o Tio e o Fluk Os Outsiders não acreditam na maldição Eles acham que é obra ali de um serial killer, por exemplo Já os Insiders, gente, acreditam na maldição com exceção do Jim Porque pra mim o Jim é new Aqui eu já quero pedir desculpa pra vocês Eu cometi um equívoco na review do episódio anterior Porque eu falei que o Tan não tinha aparecido no episódio, né? E ele apareceu sim, gente Ele tá aqui na casa com os meninos, né? Ele é a pessoa que o Jim acha que o Pi pegou O Pi negou isso, né? Ele falou que ele e o Tan são somente amigos Mas o Jim não acredita E o Tan foi o maior manipulador nesse episódio, né, gente? Ele foi comendo pelas beiradas ali Conseguiu descobrir algumas coisas Pelo jeito que no próximo episódio ele vai continuar fazendo isso Um momento no episódio 1, gente Que parece que na brincadeira ele dá em cima do White Mas pode ser que ele esteja falando sério, tá, gente? Pode ser que o Tan seja o nosso talarico Fura-olha aqui O que vocês acham, comentário? E eu não tenho como humanamente explicar pra vocês A mão tarada do Coisa Ruim, gente Vai ter trama sobrenatural em Dead Friend Forever Mas vai ter o Terror Slasher também Que é o meu preferido A situação do pó tá cada vez mais grave E os meninos decidem que o melhor plano Seria esperar pelo Tio Deng Que vai aparecer ali ao meio-dia do dia seguinte Detalhe que a série sabe dos clichês E das convenções do terror, né, gente? Principalmente do Terror Slash E eles pretendem brincar com isso Eles fizeram isso nesse episódio Como, por exemplo, gente Todo mundo em vez de dormir ali juntinhos, né No mesmo cômodo pra se proteger Não Alguns dormem em cima Outros dormem embaixo Eles acabam se separando aqui Que a gente sabe que é a pior decisão possível Principalmente quando você se afasta ali Do que pode ser a Final Girl, né? Porque quando você tá com ela ali A chance de isso aí você sobreviver E aí, gente, o mascarado começa a aterrorizar o top aqui E a gente vê que o mascarado, gente Como eu falei, pra ele Terror psicológico é entretenimento, Brasil E eu tô gostando muito dessa abordagem O mascarado comer ali o cérebro das vítimas Pra depois mandar elas te arrastar pra cima Porque ele não vai ficar só na ilusão Só no terror psicológico Só na tortura psicológica Não, gente Ele vai pra cima em algum momento Eu gostei do clima que eles criaram aqui Apesar de eu achar a atuação do Jet bem falsa, gente Eu achei ele bem fraco nesse episódio E não era pra ser assim, né, gente Ele é um dos veteranos ali Ele já fez várias séries Só que aqui, gente Eu tô sentindo que ele não tá conseguindo Compor bem esse personagem Ele não tá conseguindo se encontrar ali no top No momento que ele tava aterrorizado, Brasil Eu tava o quê? Eu tava rindo, né, gente Assim, meus amores Eu tô acostumado com o terror Dead for In Forever, gente É um passeio no parque Para o que eu já vi Mas, gente Eu admito A máscara tá muito bem feita Eu gostei desse mascarado Enfim, gente Ele faz o top Borrar as calças todas ali Em vez de meter a machadada na cabeça do top Ele mete ali na porta e soma E aí a gente vê o Pim brulhando ali O Dean, né, gente O Pim é gado, gente Conseguem resgatar o top ali do banheiro O top conta pra eles o que aconteceu Os outsiders não acreditam Já os insiders sim Quanto ao Dean, gente Ele fica do lado que convém a ele, tá E os insiders, gente Que assistiram Supernatural, né Sobrenatural Decidem aí queimar o HD do curta do Non Pra quem sabe assim eles darem descanso pra alma do Non Ou seja, destruir aí o objeto que o fantasma é apegado Quem sabe assim o espírito dele não consegue seguir em frente E como eu falei, gente O Dean, ele fica onde convém a ele Eu tô achando ele o personagem mais interessante dessa série O mais enigmático Tô sentindo que ele vai ser o mais complexo E praticamente pode ter virado líder, gente Mas eu sinto que ele não chega nem a 30% da inteligência do Dean E o Dean só aparece é pra macetar, né, gente Cada tirada, cada jogada de verdade na cara que ele joga, gente Se não for pra causar, gente O Dean fica em casa A White, gente A gente pôde ter um pouco mais dele nesse episódio E ele realmente me parece ser a Final Girl Geralmente a Final Girl em um filme de terror e slash A gente é uma pessoa boazinha Geralmente a virgem do rolê Mas a gente sabe que o White de virgem não tem nem os pentelhos Que é inocente Que é arrastada pra tudo isso E é a única que sobrevive A White tem muitos, mas muitos trejeitos ali de Final Girl, gente Muito mais do que o Dean, por exemplo Que é o nosso protagonista E o Tan tem uma ideia muito boa aqui Que é fingir que ele acredita ali nos insiders Pra tentar extrair ali informações dele Porque eles sabem que os insiders são escondendo alguma coisa O Tan até que consegue entrar na cabeça do Fluke aqui O Fluke acaba contando pra ele o plano dos insiders, né, gente Que seria destruir o HD HD é esse que o Pori escondeu, gente Parece que tem um momento que ele chega a alucinar aqui E acaba falando Me desculpa, a culpa é minha, me perdoa E o White escutou e ele comenta isso com o Pi contando Com certeza o Po tá se referindo ao que aconteceu com o que é que eles fizeram com o Non Se o Non tiver mesmo morto, gente Provavelmente aconteceu aquilo que eu falei pra vocês Algo deu muito errado durante a filmagem de quem sabe uma sequência do Kurt Ou alguma cena extra ali do Kurt Ou então não tem a ver com o Kurt Simplesmente o Tipo, o Top, o Fluke e o Po pregaram uma pegadinha ali no Non Deu muito errado que acabou com ele indo de arrasta pra cima Ou eles pensaram que ele foi de arrasta pra cima Mas na verdade ele sobreviveu Mas acabou morrendo porque ninguém ajudou Acho que a premissa não é a mesma, gente Mas a quesito de comparação pra vocês entenderem o raciocínio aqui Eu acho que vale a pena Então, gente, não sei se vocês assistiram o filme de terror slash Chamado Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado Onde um grupo de jovens que tá voltando de uma festa completamente mamada, namarada Acaba atropelando um cara desconhecido na estrada Eles não prestam socorro pra esse cara Acham que ele está morto Só que depois eles descobrem que não Esse cara não morreu e ele volta em busca de vingança Matando um por um Ou então a gente pode falar do que eu acho que tem mais a ver com Dead Friend Forever Que seria O Chamado Em O Chamado você faz a Samara ir atrás de você pra te mandar de arrasta pra cima Depois que você assiste a fita maldita dela Você recebe um telefonema e ela te dá sete dias de vida Só que durante esses sete dias ela fode o seu psicológico No final a protagonista descobre por que a Samara virou um espírito vingativo Ela é uma pessoa que sofreu muito em vida gente Até ser jogada num poço sem água pela mãe adotiva aconteceu com ela A Samara sobreviveu à queda mas acabou morrendo por falta de água, por falta de comida Ela ficou presa ali no poço né Porque o poço foi lacrado depois Eu acho mais provável ter acontecido com o Non algo parecido com a Samara Não que eles jogaram o Non num poço tá gente Até porque meus amores O Chamado pra quem não sabe Ele é baseado em um filme japonês chamado de The Ringo Que é baseado em um romance japonês que por sua vez tem o mesmo título Então gente Japão, Tailândia tão próximo ali né Voltando a Dead Friend Forever Tem um momento que o Mascarado aterroriza o White né E eu gostei muito que eles fizeram isso pra deixar claro que o Mascarado Ele pode mexer com a cabeça também dos outsiders né gente Não é só dos insiders O White não tava ali na gravação do puta que o Non participou por exemplo E essa aqui foi a minha cena preferida do episódio Eu gostei muito da maneira que eles trouxeram o terror O White olhando no espelho e aí veram que o corpo dele tá cheio de coisa E depois as coisas sumiram A maneira que eles criaram a atmosfera de terror aqui A câmera longe, depois a câmera afastada Eles usando os reflexos aqui Gostei demais gente Dô um ponto a mais porque tava de dia E aí o Pi fala para o Top que eles precisam encontrar o HD ali antes dos outsiders Então aparece aqui, fala que o Fluke contou pra ele, que vai ajudar eles ali E o Pi deixa claro para o Top que eles prometeram nunca mais falar do que aconteceu 3 anos atrás Ele tá se referindo ao Mon Basicamente para o Top parar de surtar né Respirar fundo, tentar ficar um pouco mais concentrado Se o Top continuar dessa maneira gente Eu acho que ele vai ser a nossa primeira vítima mesmo Que vai de arrasta pra cima né O Thor gente ainda não foi de arrasta pra cima Até ele ainda tá vivo E aí o White na tentativa de conseguir consertar o radinho ali Com o jeito que ele conseguiu passar uma mensagem Só não sabemos se a mensagem foi recebida ou não Ele encontra a faca que o mascarado pode ter usado aí pra machucar o pó E é aqui que os outsiders eles têm a certeza que eles estão lidando com o serial killer Os insiders ainda acham que pode ser uma maldição O mascarado começa a mexer com a cabeça do Fluke né Ele faz o Fluke imaginar ali que ele tá sendo enforcado até a morte pelo pó A gente vê o rosto do pó cheio de sangue aqui Tô gostando do trabalho da maquiagem aqui Com o orçamento que eles têm disponível Acho que eles estão fazendo um monte de trabalho E eles procuram o HD Só que o Fluke já conseguiu encontrar Eles vão até eles aqui Acontece um confronto E eles concordam ali em não assistir o conteúdo do HD Até eles estarem longe dessa casa Pergunta para o Jim que diabos que aconteceu E o Jim fala que não aconteceu nada Eles apenas filmaram um curta que gira em torno de um assassino mascarado Que iria aterrorizar e matar as vítimas de uma casa E que não seria revelada a identidade dele no final Notem que o roteiro do curta do Non Foi o Non que escreveu esse roteiro É meio que tá acontecendo com eles E eu acho que isso aqui não é acaso não Eles vão relacionar E aí o tio Deng chega Na verdade só a cabeça dele Passa no arame farfado fininho ali Que decapita ele na hora E aí o tio Top V ali Mas não conta nada Eles pegam a moto e pica a mula Só que depois o coração de gado do Pi se sente culpado E ele volta até o White Ou então gente Ele simplesmente colocou os neurônios pra funcionar E entendeu que é muito mais seguro Eles ficarem na porra da casa Do que ficar zanzando na floresta né Até porque o mascarado chegou a aparecer para o Pi Enquanto isso Fluke, Pi, White e Jim Encontram ali o corpo sem cabeça do tio Deng Quando o Pi e o Top V voltam Gente Eles tentam usar ali a desculpa Que eles foram ali buscar ajuda né Que eles não iam abandonar os meninos ali O Pi não acredita gente O White finge que acredita no namorado O Jim meus amores Continua na dele Parem gente Que o Pi e o Pi Parece que já tem uma animosidade ali né Gente Eu sinto que eles já não se gostam Inclusive a razão disso pode ser o Jim tá Esse episódio foi teoricamente safe né Gente Nenhum deles foi de arrasta pra cima Mas até quando né Gente Eu já falei pra vocês Algum tem que ir de arrasta pra cima Pra gente poder acreditar Que eles realmente estão correndo perigo real E bom Em relação ao episódio 2 É isso que eu tinha pra comentar Gente Tô curtindo bastante Dead Friend Forever E vocês estão Não estão Comenta aqui pra mim E bora discutir E agora como sempre Eu recomendo a preview do próximo episódio Mas respeito com a spoiler do próximo episódio Se você gostou do vídeo até aqui Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Beijão Pra você que ficou comigo Bora delinear a preview do episódio 3 De Dead Friend Forever Então vamos lá A preview abre com o Jim falando Que eles não podem deixar o corpo Do Tio Deng Ou Tio Deng Naquele estado E o Fluke fala Que se tiver impressões digitais Deles ali Ou DNA E se rolar o Topsy ali Eles estão na bosta Pode sobrar pra eles Inclusive E aí a gente vê o Jim Cobrindo o corpo do Tio Deng Depois a gente vê o Tan E o Topsy indo pra algum lugar E o Tan tentando tirar informações Aqui do Topsy Ele joga verde ali Cole maduro Gente Porque ele fala para o Topsy Se eles realmente vieram aqui Só pra gravar um curta E o Topsy fala que não Eita Depois a gente vê o White E o Pó Parece que o White Vai ser responsável Aqui por ficar cuidando do Pó Se é alguma coisa Que será que o Pó Vai acordar? Tem mais Claramente nesse frame A gente consegue ver Que tem alguém ali Com o White Né gente Teorias agora Essa pessoa acabou de chegar Se essa pessoa acabou de chegar Gente Eu acho que é o Jim Tá? A segunda teoria Que essa pessoa acabou de aparecer ali Poderia ser por exemplo O espírito do Non Pode ser também o mascarado Começando a mexer com a cabeça do White Vamos ter que esperar pra ver E se você gostou desse vídeo Não se esqueça de curtir Se inscreva no canal E clique no sininho Me acompanhe também Nas minhas redes sociais Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Até a próxima meus amores Um beijão Bye bye